6 de novembro de 2017, mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, vós sois o Senhor e somente a Ele deveis seguir e servir. Não permitais que as coisas do mundo vos afastem do meu Filho Jesus. 7. Cuidai da vossa vida espiritual e não vos preocupeis demasiadamente com o dia de amanhã. 8. Confiai plenamente em Jesus. 9. Ele vos ama e jamais vos abandonará. 10. Dai a Ele a vossa própria existência e sereis felizes já aqui na terra. 10. E mais tarde, comigo no céu. 10. Valorizai os momentos de oração e da escuta da Palavra de Deus. 11. Nas mãos, o Santo Rosário e a Sagrada Escritura. 12. No coração, o amor à verdade. 13. Viveis num tempo pior que no tempo do dilúvio. 14. E é chegado o momento do vosso retorno ao Senhor. 14. Não cruzeis os braços. 15. O que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã. 15. Tempos difíceis virão e somente os que amam a verdade e a defendem permanecerão firmes na fé. 15. Eu sou a vossa mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. 16. Caminhais para um futuro de dolorosa perseguição religiosa. 16. Os homens e mulheres de fé beberão o cálice amado do sofrimento. 17. Coragem. 17. Eu estarei convosco. 18. Avante sem medo. 19. Eu rogarei ao meu Jesus por vós. 19. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. 20. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. 21. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 21. Amém. 21. Amém. 22. Amém. 22. Amém. 22. Amém. 23. Amém. 24. Amém. 24. Amém. 25. 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 Amém.